Música Olá, muito bom dia pra você, terça-feira, 16 de abril, bom dia, Marcia das Marcos Bom dia, Juliano Conto, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado já esperando pelas notícias Nessa manhã de terça-feira, a gente tá aqui prontinho pra levar essas informações pra você Tanto da capital, quanto do interior do estado É verdade, a gente já vai começar com os destaques de hoje, né? Isso, vamos trazer o que é destaque hoje no 6 Horas Notícias Professores fazem manifestação por reajuste salarial sob forte chuva Reajuste da data base dos delegados de polícia é aprovado por unanimidade Peritos ficam de fora Hospital Delfina Aziz deve realizar nos próximos meses 50 cirurgias por dia Chuva causa transtornos na região metropolitana de Manaus Uma cratera se formou na BR-174, interditando um lado da rodovia federal Manaus recebe feira internacional que revela particularidades e riquezas de países como Turquia, Índia e muitos outros Ônibus Cultural, veículo do Cinetran, visita comunidades em bairros diferentes de Manaus Levando leitura às pessoas carentes Dia 30 de abril tem jogos e duelos na Arena da Amazônia Com direito a partidas entre Iranduba da Amazônia e São Francisco da Bahia Isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora, no 6 Horas Notícias, que já começou Como é de praxe, todo o início do nosso programa 6 Horas Notícias, a gente vai fazer o que? Vai dar uma olhadinha no Waze Vem cá comigo, eu vou passar aqui pro outro lado, pra poder ficar mais fácil pra visualizar aqui Essa zona da cidade Você que tem do outro lado tá acompanhando aqui, são 6 horas e 6 minutinhos nesse momento E como é que tá o nosso Waze? Tranquilo, tranquilão, sem nenhum congestionamento A gente tá vendo alguns trechos, muito pequenininhos ainda ali na Altais Mirim Você acompanha aí na mãozinha, que tá sendo monitorada pela Cheven, olha aí Só esse pequeno trecho na Avenida Altais Mirim está congestionado, mas o resto do mapa todo Tranquilão ainda, sem nenhum ponto de trânsito forte ainda Dá uma olhadinha, só pra gente dar uma olhada ali na General Rodrigo Otávio, que sempre é uma rua Bem, a General Rodrigo Otávio, como sempre, está um pouquinho pesada ali na entrada da Ubra Ali na frente da Universidade Federal do Amazonas, mas é só esse trecho que compreende a General Rodrigo Otávio Então a gente tá vendo aqui, ó, só esse pequeno trecho E a gente tá vendo aqui o nosso mapa No finalzinho do programa a gente dá mais uma passeada pra ver como é que tá a situação do nosso trânsito Agora eu vou aqui com o Juliano Conto pra ver o Vitor Gouveia, que vai trazer informações ao vivo pra gente, né? Aliás, ele vai trazer informações, a gente vai ver informações ao vivo pelas nossas câmeras que já estão aí na rua O Vitor daqui a pouco vai trazer notícias pra gente, ele tá com o link E a gente vai acompanhar como é que tá o trânsito ali na Constantino Nery Já no trecho ali que pega a entrada ali pro Alvorada, a gente tá vendo que tá bem tranquilo, né Juliano? É verdade, daqui a pouco começa o fluxo, agora tá bem tranquilo, quem vai pra escola, quem vai pro trabalho Dá pra aproveitar esse momento, ainda tá bem legal o trânsito Mas daqui a pouquinho, seis e meia, já começa a ficar congestionado E bem longe do trecho que tá sendo reparado ali na Constantino Nery, né? A gente tá vendo já quase ali pro lado da Torquato, né? Pegando a direção ali da Torquato Tapajós, já vendo ali a entrada do Alvorada Então tá muito tranquilo o nosso trânsito e a gente espera que continue assim, mas não vai continuar Daqui a pouco vai ficar pesado É verdade E olha só, gente, mudando um pouquinho de assunto aí, professores protestaram em Manaus Por conta de reajuste salarial A justiça considerou a greve dos professores ilegal e o sindicato da categoria argumentou que não foi oficialmente notificado Enquanto isso, escolas em mais de 20 municípios do interior ficaram com as suas atividades paralisadas Nem a chuva forte afastou os manifestantes No sol, na chuva, a luta continua Protegidos por guardas-chuvas, os professores da rede pública cobravam uma negociação com o governo A realidade é que nós não estamos contentes, nós não estamos felizes Por isso estamos reivindicando o direito que é nosso Ninguém está aqui na chuva feliz, queríamos estar trabalhando Os professores estão aqui desde as 9 horas da manhã Quando começou aquela chuva forte, mas eles não arredaram o pé Ainda estão aqui, inclusive todos ali fazendo uma movimentação Participando dos debates e se preparando para uma movimentação Que eles devem iniciar daqui a pouquinho A classe cobra um reajuste salarial de 15% Além de progressão horizontal e o auxílio localidade Que está congelado há 30 anos Nosso salário está defasado, então nós precisamos lutar a favor do nosso reajuste As atividades dos professores foram paralisadas por tempo indeterminado Em pelo menos 23 municípios do Amazonas O governo recorreu ao judiciário e pediu a ilegalidade da greve O Tribunal de Justiça do Estado acolheu o pedido e suspendeu a paralisação Além de autorizar o governo a descontar os salários dos servidores E o pagamento de uma multa de 20 mil reais por dia Ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas Até o final da manhã desta segunda, o Cintean ainda não havia sido notificado O secretário de Educação, Luiz Castro, falou sobre a paralisação Não é hora de fazer greve, a hora agora é de diálogo, é de trabalho sério Nós não podemos causar nenhum prejuízo aos nossos alunos, às nossas alunas E olha, um dos municípios que está com as aulas paralisadas Devido às manifestações dos professores é Parintins E aí professores parintinenses também fizeram manifestação na tarde de ontem Bom dia Márcia, bom dia Juliano, bom dia você em casa Bom dia parintinenses que moram na capital do estado Ontem, também em Parintins, aconteceu uma manifestação dos professores da rede estadual de ensino Depois de percorrer várias ruas da cidade Os professores da rede estadual de ensino que estão em greve Se concentraram na área de acesso do Bombódromo Na rua Paraíba, onde foram repassadas algumas informações do movimento Nós não queríamos que eu chegasse a esse momento, né? Então não houve o diálogo com o governo Mas nós estamos aguardando, estamos aguardando para que isso não venha a se prolongar Era esse o nosso destaque aqui na Ilha Tupinabarana Volto com vocês aí no estúdio Obrigada Tadeu E olha, o reajuste da data base dos delegados de polícia Foi aprovado ontem por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado Mas os peritos ficaram de fora desse reajuste A mensagem governamental foi aprovada por unanimidade Pelos deputados do Amazonas Os delegados estavam sem o reajuste da data base desde 2015 O governo agora foi sensível à causa deles Trouxe para nós uma mensagem governamental com um projeto de lei Eu fui designado pelo presidente da Assembleia para ser o relator Apresentei com parecer favorável E foi votado hoje, né? Tudo votado à data base dos delegados Foram aprovados os vencimentos dos delegados ativos e inativos E também foi instituído o plano de cargos, carreiras e remuneração A matéria teve posição favorável nas comissões de justiça Assuntos econômicos e segurança pública Mas os peritos ficaram mais uma vez de fora do reajuste Então em 2018 houve uma revalorização da perícia Conseguiu dirimir esse período sem esse aumento Mas a nossa data base não tinha sido paga A classe agora deve entrar em assembleia na quinta-feira E decidir o início de uma paralisação das atividades Os parlamentares, mesmo aprovando a data base dos delegados Concordam que a situação dos peritos deve ser revista O próximo passo agora é analisar também a situação dos peritos criminais Que hoje vieram a esta casa também Pedir que seja votada também a data base deles Mas isso nós iremos fazer em uma próxima etapa Mas certamente também eles merecem esse reconhecimento Em nota, o governo do Amazonas informou que está aberto ao diálogo Com todas as categorias de servidores Nos últimos dias definiu propostas de reposição da data base de 2019 Da ordem de 3,9% para servidores da Seduc, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros E delegados da Polícia Civil O governo ainda afirma que vai cumprir com a data base dos servidores Garantindo a reposição da inflação no período de 12 meses E foram apreendidas mais de 5 toneladas de queijo coalho Sem procedência no porto da Manaus Moderna No porto da Apanaí O produto estava impróprio para o consumo A repórter Meisha Piama foi lá e traz as informações Pois é, foi isso mesmo Essa apreensão aconteceu na madrugada desta segunda-feira No porto de Manaus E na feira da Apanaí, no bairro Educandos Zona Sul de Manaus Durante uma fiscalização da ADAF Em parceria com a Polícia Militar Ambiental do Amazonas Que tenta coibir a entrada de produtos irregulares aqui na capital Segundo o órgão As 5 toneladas de queijo coalho Estavam sem procedência Irregulares e mal-condicionados Eles também não poderiam ser destinados à doação Devido aos riscos de doenças E podendo causar até a morte Eu volto com você aí no estúdio Obrigada, May E olha só, mais de 300 quilos de alimentos irregulares Foram apreendidos em supermercado na Zona Oeste de Manaus Dentre os alimentos, a maior parte foi de carne bovina Quem traz os detalhes pra gente agora é Vitor Gouveia Que compra Oi, Vitor Atenção Vitor, bom dia Bom dia, Márcia Bom dia, Juliano Bom dia a todos que assistem o 6 Horas Notícias Olha só, Márcia Como você falou Desses 300 quilos de alimentos que foram apreendidos 216 eram só de carne bovina Os outros mais de 100 quilos Eles eram de iogurte, salsichas, queijos, presuntos E todos esses alimentos, eles precisavam sem identificação, sem a origem e também sem a data de validade Essa foi uma operação do PROCON Manaus que aconteceu na tarde desta segunda-feira E olha só, Márcia Parte desses alimentos, eles estavam armazenados no chão lá do supermercado E a maioria já estava em deterioração, ou seja, já estavam estragados E ainda segundo o órgão, a maioria desses produtos, eles não apresentavam as procedências que são exigidas por lei E essa lei é uma lei federal número 8078 do Código do Consumidor Que diz que a apresentação de produtos ou serviços, elas devem ser devidamente identificadas Com data de validade, origem e várias outras informações que devem ter nas embalagens Nenhum desses produtos que foram apreendidos, tanto das carnes como dos outros, não tinham E por isso acabou tendo essa apreensão O supermercado, ele foi autuado e agora deve passar aí pelos procedimentos lá no PROCON Manaus, Márcia Isso a gente vê bastante aqui nos supermercados, principalmente nos supermercados dos bairros da Zona Leste Recentemente a gente fez várias matérias de feiras clandestinas lá na Zona Leste Que pegam os produtos dos supermercados vencidos com a validade vencida e acabam indo vender lá E infelizmente essa é a realidade aqui na cidade de Manaus Muitos supermercados ainda vendem esses produtos estragados, sem validade e sem nenhuma identificação A gente dá parabéns ao PROCON Manaus por essa fiscalização E esperamos que essas fiscalizações sejam mais frequentes Porque o consumidor não merece passar por isso, comprar nenhum alimento estragado Volto com você, Márcia Obrigada, Vitor Gouveia É importante dizer que comida estragada, alimento estragado pode matar uma pessoa É por isso que a exigência é tão firme, tão forte, tão alta quando se fala em alimentação E formas de armazenamento desses alimentos Olha, o Sebrae está realizando uma exposição com comercialização de produtos do agronegócio Já pensando em abastecer as casas dos manauaras de peixes e outros produtos na Semana Santa Quem acompanhou tudo isso e traz os detalhes foi a Bárbara Mitoso Começa hoje a exposição e comercialização de produtos de agronegócio Com o Emporio Sebrae Semana Santa e feira de pescado com 20 toneladas de peixe Serão oferecidos diversos serviços, como uma oficina para retirada de espinha de peixe E também praça de negociação de diversas áreas do Sebrae Também vão ser vendidos diversos produtos, como farinha, castanha, frutas e entre outros O evento começa hoje às 3 horas da tarde até às 8 horas da noite e vai até o dia 18 deste mês Já a feira de pescado começa às 7 horas da manhã até às 8 horas da noite e vai até o dia 19 de abril Muito obrigada Bárbara Mitoso, oportunidade de negócios e quem trabalha com agronegócio Acaba tendo mais um meio de vender os produtos, né Juliano? É verdade, e olha só, agora Márcio, a gente quer saber se o pessoal de casa já acordou Porque a gente quer saber onde você mora, qual o seu bairro Manda pra cá a sua foto com o seu nome, não esquece, pro nosso WhatsApp E aí você mostra a gente de fundo, realmente provando que você está acompanhando o dia de cedo Assistindo a gente Exatamente Pode ser dos outros dias da semana? Não, tem que ser de hoje Ah, tem que ser só vários de hoje? Sabe por que tem que ser de hoje? Porque você aproveita e participa da promoção que a gente vai ter na sexta-feira, que é o café da manhã Que é da sexta Exatamente, uma sexta de café da manhã Mandou a foto, já está concorrendo Então fica ligado e manda logo essa foto pra poder participar desse super sorteio Que a gente sempre dá um jeitinho de agradecer a sua audiência E é assim que a gente agradece É isso aí, agora a gente vai com imagens ao vivo lá da Avenida Constantino Nery A gente vai com um breve intervalo comercial e volta na sequência com mais 6 horas de notícias pra você Sai daí não!